Não nasci em outra forma Vem teu povo no Arizona E talvez eu não me engano E talvez eu não me engano Sou latino americano Isso é porra Sou brasileiro Sou brasileiro Sou brasileiro Eu sou só uma criança E tem sede do saber E tem sede do saber Não me tire a esperança Não me tire a esperança Me ajude a entender Me ajude a entender E sem fora Sem dinheiro Sou brasileiro Sou brasileiro Sou brasileiro Sou brasileiro Não quero saber as drogas Não quero saber as drogas Quero mesmo o FD Quero mesmo o FD Continuar na minha escola Continuar na minha escola Pois tenho muito o que aprender Poderio muito o que aprender Por isso é porra Sem dinheiro Sou brasileiro 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 Não nasci em Nova Roma Não nasci em Nova Roma Nem tão pouco na Rizona Nem o povo na Rizona E talvez se eu não me engano E talvez se eu não me engano Sou latino-americano Agora me diz pra que fama Se eu não tenho dinheiro Mas ainda tenho orgulho de dizer sou brasileiro Lugar preso e resqueado Não sei se é, se foi, se vai ser Que no momento pode acontecer Uma alegria, um momento de união Amigos da escola aqui na contramão Boas amizades, tudo por evitação Estilo rock e heavy, a inovação Força de vontade, todo mundo Aqui tem tão alta, perseguindo e ser um cidadão Tudo bem? Isso é Brasil, sobe e desce a ladeira Agindo na escola, evitação pra miniseira Sou brasileiro, sou todo, sou massa Sou campeão de resistência na raça Vou lutar pra transformar a nação Fazer acontecer, formar cidadão Ter liberdade com respeito e união Agindo na escola, viando o camão E sem fama Sem dinheiro O que que nós somos? Brasileiro Coronado FUTOS Viver A FUTOS A FUTOS FAGUM A FUTOS AS